É o canal Ednei Silva, hoje eu estou aqui para ver aqui nessa manhã chuvosa de quarta-feira, aí eu vim aqui para ver como é que está aqui o desvio. Chuveu a noite toda, a chuva, uma chuvinha fina a noite toda, aí vocês veem aqui a situação que se encontra aqui o desvio. Tem muita água passando, mas está dando para suportar aqui, os tubos aqui estão suportando aqui a passagem da água. Vocês veem lá na frente, onde fica lá o pessoal lá na pista. Já lacraram aqui com cimento os tubos para segurar. Chuveu a noite toda, aquela chuvinha fininha, mas foi a noite toda mesmo, a chuva fina. Mas está descendo muita água, aí parou tudo aqui. E o tempo está fechado nessa manhã de quarta-feira. Chuvinha fininha, foi a noite toda. Vamos ver aqui a água que está passando aqui por dentro do tubo. Aí, olha, é muita água que está passando. Botaram as tabas ali, olha. Jogaram o concreto ali por cima dos tubos para amarrar, que é para a água não levar. E o pessoal continua passando ali, olha. Ali do outro lado, gente, está muito escorregadio ali. O cara só passa porque é o jeito mesmo, porque tem que ir trabalhar. Olha lá, o pessoal passando lá na frente. Está arriscando. Essas ferragens lisas e o povo passa arriscando a vida, mas é o jeito. Vocês veem aí, olha. Tem muita água passando. São sete horas da manhã dessa quarta-feira. Chuvinha fininha. Choveu a noite toda. Aquela chuvinha fininha. Vocês veem aí, olha. Ali a galera continua passando ali, olha. Fazendo aquele velho malabarismo para passar para ir trabalhar. A situação é essa, gente. Quem sofre é a população. Não é uma situação dessa. O povo precisa ir para o trabalho e tem que... Se for pelos desvios, é longe. Chuvinha fininha. Foi a noite toda. Aqui vocês veem aqui as pedras aqui, olha. Para jogar aqui para cima dos tubos aqui, para fazer a continuação aqui do desvio. Mas hoje... Hoje não tem condição, não. Vocês veem ali, a galera continua passando. E aqui, olha. Vocês já veem a parte de cima aqui da ponte. Nessa manhã de quarta-feira. Chove, aquela chuvinha fininha. Tem muita água. Aquela chuvinha fininha foi a noite toda. A chuva fina. E... Vai ser o dia todinho assim, pelo jeito, né? Ali o pessoal ali passando ali, olha. Para ir para o trabalho. Ali na frente, olha. Tem uma correnteza onde o pessoal passa, olha. Eles estão ali arrancando ali um gaio de pau ali. Para ver se bota ali para tentar se segurar para passar. Vocês veem ali, olha. Situação é aquela ali, olha. Olha o rapaz lá, botando lá um gaio de pau para ver se fica melhor para passar, olha. Olha lá, ele colocando o gaio de pau, olha. Que ali a correnteza ali é forte, ali. Onde eles estão passando ali, olha. Aí eles estão botando aquele pau ali para se apoiar. Para ver se fica melhor. Para passar peladica.